Olá pessoal, hoje estou aqui nesse maravilhoso apartamento, aqui é Águas Claras, vou mostrar pra você em detalhes, um apartamento de dois quartos da Construtora Real Engenharia, deixa eu te mostrar aqui, começar a te mostrar logo essa sala de jantar, onde você vai estar reunindo aqui com a sua família, seus amigos, olha como ficou maravilhoso isso aqui, olha esse acabamento de extremo bom gosto, aqui se tem a porta com a fechadura digital, deixa eu afastar aqui pra te mostrar com um outro ângulo, olha que maravilha, ali já tem o seu ambiente de estar, o ambiente de estar ficou muito aconchegante, espaço bem generoso, deixa eu te mostrar aqui a sua varanda também, olha que charme, um verdadeiro charme né, ali é uma paisagem, vou te mostrar aqui já a sua praia, sua piscina, a quadra de beach tennis, já dá pra você ver um pouco aqui, do que você vai desfrutar nesse condomínio maravilhoso, deixa eu te mostrar mais detalhes aqui, desse apartamento, deixa eu te mostrar agora a cozinha, também esse conceito aberto, cozinha estilo americano, ficou uma graça também, também espaço pra uma geladeira ampla, aqui já com bancada, espaço muito bom, área de serviço completa, comprata, chamar atenção também pra tamanho da janela, amplitude dessa janela, então você vai ter bastante entrada de luz natural, ventilação, iluminação, deixa eu te mostrar os seus quartos, pra você conhecer, esse apartamento ficou um verdadeiro charme né, o piso, deixa eu te mostrar o piso, todo um parcelanato, agora entrando aqui, tem o banheiro social, ficou um espaço muito bom também, bancada bem ampla, espelho, parte do box, agora olha o revestimento, como ficou maravilhoso esse revestimento, realmente aqui, extremo bom gosto, viu, aqui seu primeiro quarto, quarto aqui do seu filho, também com janelão, janela ampla também, deixa eu girar aqui pra te mostrar a parte do armário da maçanaria ali também, também aqui, também aqui já tem a parte do armário com essas portas, porta de correio, vidro, espelho, e aqui deixa eu te mostrar a sua suíte, mostrar a suíte, um quarto, um espaço muito bom, esse quarto, agora chamar atenção, janela, janela piso ao teto, praticamente a parede toda ali de janela, desse outro lado tá a parte da maçanaria, os armários, o banheiro dessa suíte, ficou um charme esse apartamento né, então se você gostou desse apartamento, se você se interessou, eu vou deixar o contato aqui na descrição desse vídeo, pra você poder agendar a sua visita, conhecer pessoalmente e se apaixonar ainda mais por esse apartamento, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.